Uma formatura realizada na manhã desta quarta-feira, dia 15 de março, no 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Borba Gato, marcou a despedida do general de divisão Décio Luiz Chonso, comandante da 2ª Divisão de Exército, Divisão Costa e Silva, da Guarnição Militar Federal de Pindamonhangaba. Na cerimônia iniciada com o canto da canção da engenharia, as primeiras palavras proferidas pelo comandante do Batalhão Borba Gato, Tenente Coronel Brion, foram de agradecimentos ao comandante da 2ª DR. Para nós, da Guarnição de Pindamonhangaba, é uma honra e um orgulho muito grande podermos receber aqui na Guarnição no dia de hoje a visita do nosso comandante por um motivo que, para nós, é, de certa forma, triste, porque nós ficaremos, nos próximos dias, privados do convívio direto, da liderança e das orientações de Vossa Excelência, mas que a alegria, ela se sobrepõe a esse fio de tristeza, de lamúria, pela privação do convívio, a alegria, ela se sobrepõe em razão da vitória, da meritocracia, do reconhecimento justo que o alto comando do Exército direcionou a Vossa Excelência e lhe confiou a promoção ao posto mais alto da hierarquia militar. Em seu discurso dirigido à tropa, Chons afirmou que as unidades de engenharia da 2ª Divisão de Exército desempenharam brilhantemente sua missão. O general ainda destacou os valores da instituição para os jovens que foram recentemente incorporados no Borba Gato. O Batalhão Borba Gato, quanto as duas companhias sediadas aqui em Pina Muiangá, cumpriram brilhantemente todas as missões. Por isso, eu os parabenizo e eu lhes agradeço por esse apoio, por essa demonstração de firmeza no cumprimento do VG. A tropa disciplinada, a tropa orgulhosa do que faz, é assim que tem que ser. Essa é a nossa engenharia, esse é o Exército de Caxias. O general despede-se de Pina Muiangá com um novo desafio na carreira. No dia 31 de março, será promovido a general de Exército e assumirá o comando da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Durante entrevista ao Portal R3, o general falou sobre o seu comando na 2ª Divisão de Exército e sobre os novos desafios da carreira. Foi um momento de bastante emoção, na verdade, para nós, depois desse período no comando. Um período curto, mas bastante proveitoso, bastante movimentado. Tivemos aí os Jogos Olímpicos, em que a divisão foi empregada praticamente na sua totalidade, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, também com exercícios de grande envergadura, como foi a Operação Agulhas Negras. E a engenharia participando ativamente em todos os momentos, como eu disse durante a formatura. A engenharia tem uma missão muito importante em todos os nossos trabalhos, em todas as operações. A gente trabalha antes, trabalha durante e trabalha depois, preparando, auxiliando, apoiando e depois fazendo o rescaldo daquilo que ficou por fazer. Então a engenharia, de fato, tem esse papel importante. E eu faço questão sempre de ressaltar bem a importância do apoio da engenharia para as nossas unidades, para as brigadas, para a divisão. Um dos pontos que o senhor destacou durante a formatura, em suas palavras, foram também os incentivos e os valores que o Exército Brasileiro tem, principalmente agora destacando para esses jovens que estão incorporados aqui em Pindamonhangaba. É verdade. Esses jovens têm uma oportunidade, durante esse curto período que eles estarão conosco, de incorporar às suas vidas esses princípios e valores da instituição, e que, na verdade, são os princípios e valores das famílias. Nós aqui apenas somos mais enfáticos na fiscalização, na cobrança de que todos pratiquem e coloquem no dia a dia esses princípios e valores. Então aquilo que todos nós repetimos várias vezes, que é o método jesuítico de educação, pela educação, pela repetição, pela massificação, para que as pessoas internalizem essas noções. Então, o culto da honra pessoal, a coisa mais importante que uma pessoa tem, maior capital, maior riqueza que ela tem, é a sua honra, a verdade, o culto à verdade, não mentir nunca, a lealdade com os superiores, com os iguais, com os subordinados. A probidade é ser correto naquilo que se faz, é não tirar proveito das situações em benefício próprio. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos, pelos compromissos que assumimos. Então, essa é uma doutrinação no dia a dia e que dá bons resultados. Temos provas de que é assim que funciona e, como eu disse, na nossa instituição sempre foi assim e assim sempre será. Quando o senhor fala de meritocracia dentro das Forças Armadas, é um valor muito forte dentro, não só do Exército Brasileiro, mas como dentro das Forças Armadas, o senhor, como ninguém, é um exemplo disso. E agora sendo promovido ao posto mais alto dentro do Exército em tempo de paz e indo comandar a Escola Superior de Guerra. Na verdade, 44 anos no dia 8 de março, eu ingressei na Força no dia 8 de março de 1973, na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército. E, de fato, durante esse tempo todo, em nenhum momento eu percebi alguma coisa diferente, que alguém fosse escolhido para alguma função, para alguma missão, ou que fosse promovido em decorrência de conhecer o fulano ou o beltrano, ou ser o filho desse ou daquele personagem, ou daquela autoridade, ou de pessoa influente. Nós somos tratados todos de forma igualitária, mas tratamos de maneira diferente os desiguais. Então, recompensamos o mérito, recompensamos o trabalho, recompensamos os resultados. É assim que tem sido sempre na nossa instituição. Qual será a linha de comando do senhor agora dentro da Escola Superior de Guerra? Como em todas as outras missões que eu cumpri durante esse meu período na Escola Superior de Guerra, Com certeza. Muita interação é uma escola, uma escola superior, é uma academia de altos estudos militares, de política e de estratégia. O que nós precisamos é muita interação, muita integração com as demais instituições de altos estudos, não apenas nas Forças Armadas, mas também na academia, nas universidades, nos institutos, nos institutos de pesquisa das universidades e assim por diante. Então, a minha linha de conduta que eu pretendo seguir é essa, de intercâmbio, de interação, de integração com as instituições congêneres, de modo que nós possamos somar esforços para conseguir os melhores resultados. O general de divisão Eduardo Diniz será o novo comandante da 2ª Divisão de Exército. A troca de comando deverá acontecer no dia 24 de março. O general de divisão Eduardo Diniz será o novo comandante da 2ª Divisão de Exército. O general de divisão Eduardo Diniz será o novo comandante da 2ª Divisão de Exército. O general de divisão Eduardo Diniz será o novo comandante da 2ª Divisão de Exército. Obrigado.